E agora vai ligar, vai reclamar, vai vir dizer que eu não pá Não queria saber, não vai adiantar Desculpa até tentei te ensinar, mas você não se dispôs a aprender a viver O que a vida proporciona enquanto a gente se emociona as primeiras sintomas que vai sofrer Seja a desaudade da coma, da família ou da velhinha Que foi pro céu e cê não vai mais ver Felicidade tá em falta e eu já sei o porquê Felicidade em falta e eu já sei o porquê Oh, que eu sei Tudo nessa vida passa, passa com que a massa sabe Pra que tudo é parceiro, vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito que eu sei Tudo nessa vida passa, passa com que a massa sabe Pra que tudo é parceiro, vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito E agora vai ligar, vai reclamar Vai me dizer que eu não pá Não queria saber, não vai adiantar Desculpa até tentei te ensinar Mas você não se dispôs a aprender a viver O que a vida proporciona E quando a gente ser você é o nosso primeiro sintoma Que vai sofrer Seja de saudade da coma, da família ou da velhinha Que foi pro céu e cê não vai mais ver Felicidade tá em falta e eu já sei o porquê Felicidade em falta e eu já sei o porquê Oh, que eu sei Tudo nessa vida passa, passa com que amassa, sabe? Pra que tu venha parceiro Vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito que eu sei Tudo nessa vida passa, passa com que amassa, sabe? Pra que tu venha parceiro Vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito Esse é o pavilhão Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma na pista 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 Obrigado.